O Lobo e as Ovelhas Havia uma guerra entre os lobos e as ovelhas. Esta, embora fossem mais fracas, como tinham a ajuda dos cães, levavam sempre o melhor. Os lobos então pediram paz, com a condição de que dariam de penhor os seus filhos, e as ovelhas também lhes entregassem os cães. As ovelhas aceitaram essas condições e foi feita a paz. Com todos os filhos dos lobos, quando se viram na casa das ovelhas, começaram a oivar muito alto. Acudiram logo os pais, a pensar que isso significaria que a paz havia sido quebrada e recomeçaram a guerra. Bem quiseram defender-se as ovelhas, mas como a sua principal força consistia nos cães que havia entregado aos lobos, foram facilmente vencidas por eles e acabaram degoladas. A fábula do lobo e das ovelhas carrega a moral de que nunca devemos entregar nossas armas ao inimigo, quando se trata de um acordo de paz recente e suspeito. Devemos sempre desconfiar de novos tempos e ser precavidos. A narrativa também nos alerta para o perigo de meter em casa de inimigos, ou filhotes de inimigos, como fizeram as ovelhas de espírito leve. www.adviva.org A CIDADE NO BRASIL